Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Música Nesta quinta-feira queremos dizer Boa noite, meu Jesus Porque confiamos nele que está a guardar esta noite Rezemos também de acordo com o Salmo 15, versículo 11 Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós, felicidade sem limites Delícia eterna e alegria ao vosso lado A verdadeira felicidade está guardada em Deus E sabemos que ela é sem limites porque Deus, no seu infinito amor, nos concede sempre mais a graça que nos sustenta e nos conserva na verdadeira alegria Encontremos em Jesus o caminho de nossa vida e na noite de hoje rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém Anjo da guarda, minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao final desta quinta-feira Ouçamos a palavra de Deus Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos de 7 a 10 Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus E todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós Deus enviou seu Filho único ao mundo, para que vivamos por Ele Nisto está o amor Não fomos nós que amamos a Deus Mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho Como oferenda de expiação pelos nossos pecados Palavra do Senhor Graças a Deus Em toda a carta de São João O tema do amor é muito presente E agora no versículo 8 nós descobrimos o porquê São João tanto fala do amor Nós sabemos que é o mandamento de Jesus Mas há uma definição Deus é amor Afirma São João E exatamente porque Deus é amor Deus é a profunda e maior caridade Nós sabemos que lá no céu Só resta contemplar este amor O amor de Deus para conosco Agora, fomos nós que amamos primeiro a Deus? Não Foi Ele quem nos amou em primeiro lugar E enviou o seu Filho O Filho de Deus, Jesus Cristo É a maior manifestação deste amor E São João ensina que tem um objetivo A vinda de Jesus Que é a expiação dos nossos pecados Isto está no versículo 10 Expiação significa o pagamento feito por Deus Pelos nossos pecados Só que este pagamento Ele não foi com valor igual Foi com um valor inimaginavelmente mais alto Porque doou o próprio Deus Jesus Cristo Para nos salvar Assim foi pago Pelos nossos pecados Um custo muito alto A própria vida do Filho de Deus Vejam Que esta é uma manifestação de amor Tão grande Que nós não vamos conseguir Palavras e esquemas humanos Para descrever por inteiro Nós só vamos conseguir viver Acreditar pela fé E aguardar O dia da vida eterna Para contemplarmos face a face O Deus amor Ao concluirmos este dia Nesta noite Nós pedimos ao Espírito Santo Que nos dê A fortaleza Para amarmos E perseverarmos Vamos fazer o nosso exame de consciência Ao final deste dia O Senhor disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma E com toda a tua força Agradeço a Deus Pelos benefícios Que recebo dele Ou vivo reclamando Das coisas que me acontecem Quais pecados cometi hoje E que agora peço perdão E vos, ó Virgem Maria Dá-nos a bênção também Vê-la e por nós esta noite Boa noite, minha mãe Nesta quinta-feira Unidos na paz E inspirados na promessa De Nossa Senhora A Santa Matilde Rezemos As três Avemarias Pedindo a perseverança final Até o último dia De nossas vidas E que Maria Nossa Mãe Nos livre de cair em pecado mortal Pelo poder Que o Pai Eterno Te concedeu Ó Maria Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pela sabedoria Que Deus Filho Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Pelo amor Que o Espírito Santo Te concedeu Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Por vossa conceição Imaculada Ó Maria Purificai Nosso corpo E santificai Nossa alma Oremos Ó Deus Que iluminais a noite E fazeis brilhar a luz Depois das trevas Concedei-nos passar esta noite Livres do tentador E ao raiar um novo dia Dar-vos graças Em vossa presença Isto Vos pedimos Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós A nossa proteção Está no nome do Senhor Que fez o céu E a terra O Senhor Jesus Cristo Esteja contigo Para te proteger Esteja A tua frente Para te conduzir E atrás De ti Para te guardar Olhe por ti Te conserve E te abençoe Nesta noite Amém E a bênção De Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Desça sobre vós E permaneça Para sempre Amém Com Deus Me deito Com Deus Me levanto Com a graça divina Do Espírito Santo Abençoada a noite A você E sua família Boa noite Meu Jesus Quero agora Despedir-me Boa noite Meu Jesus Amém O Senhor O Senhor Com a graça divina Obrigado.